Música 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 o que é o que é o sítio? eui! o que é o sítio? eu sou o sítio, sou o sítio eu sou o sítio Pakistan, お sítio oi! aaa! eee leo leo, eu sou para o corpo... eu sou para o corpo... bebe, eu sou para o corpo... leo, leo eu sou para o corpo... Senhor, agora você está na água, hein? Eles estão aqui, mas vocês estão aqui? Acertei! Acertei'm! Acertei, agora! Acertei, raphe, eu sou para você! Fica a stone! Fica a stone! Fica a stone! Fica a stone! Mano,달es aqui! Vem cá! Ele tem ferramentas! Em cá, toca-cura! Reste rame nando, 16,000 reais e 2,000 reais . Mais vamos lá. Isso é muito legal! Qual a tua ideia? Vamos lá em casa. Vamos cuidar e fazer alguma coisa. Vamos lá em casa! E outra? Não é uma cara. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa? Vamos lá em casa. Vamos lá em casa? Vamos lá em casa. Sim, eu vou fazer isso. Então, você está prontando uma pergunta? Você está prontando? Então, qual é a cidade capital da Kenyia? . Ah, oh. Hay, tem, tem... Aqui tem um grande avião. Tem um pequeno dente. Tem outro. Tem outro. Tem outro pequeno? É um pequeno. Pika stona. Pika stona, pika stona. Kame, pika stona. Pika stona. Ok, então, quem foi a mãe de Jesus? Ela é Mary. É Mary. É Mary. Ome Patra. Oh, 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 oh. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Olha, olha. Olha, 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 olha. Está ou a bitch? Isso éồng? Esse é o velho. Eu Estou fratives- specs seu braço. Estou frinky-se square. Estou fr jingle-se slash a bitch. Estou fr=#aa. Estou fryer-seсемá-la. pra cá Pika Stone 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 P Essa é uma 시청era. O que são leitura? Você poder cut eenez na minha vez. Agora já vamos lá So, pega os pedimos, porque nós vamos cl впер lá para chegar lá. Gaia, pega os pedimos. C célere. Ali. Pica Stone, pica Stone, pica Stone. Pica Stone... Eeee, oi, viena taca! Wow, wow, wow. OK. Isso é fruto, isso é fruto. Então, carimbia, carimbia. O que você está listado com fruto? Eu estou listado com fruto! Então, você está listado com fruto. Então, o log de 2 dividido por 8 vezes 2², 2πr, dividido por 8, menos o log de 62, dividido por 8 vezes 2,000,000,000,000, dividido por 8. Pegas-ton, 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 pegas-ton. Pegas-ton, pegas-ton. Pegas-ton, pegas-ton, pegas-ton. Pegas-ton, 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 pegas-ton. Pegas-ton, pegas-ton. Pegas-ton, pegas-ton. Transcrição e Legendas Pedro Negri